O que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem, é só a paz que eu sinto em minha alma. É porque eu sinto a Deus que louco, não há dificuldades, não há dificuldades, não há dificuldades, não há dificuldades, não há dificuldades. Não me gostar Alegras com esse gosto Que eu sinto em me amar Não é qualquer mundo que vai bem Esse gosto que eu sinto em me amar É porque eu sou como eu cheirou Não há sequência, não dá mal Não me gostar Alegras com esse gosto A nossa nossa casa Para o seu gosto Não me gostar Alegras com esse gosto Que a terra não floreça E eu disse não ver o seu futuro E pra ir pra que os montes se lancem ao mar E a terra atreva Vem te confiar E pra ir pra que os montes se lancem ao mar E pra ir pra que os montes se lancem ao mar Aleluia, oh glória e aleluia Aleluia, oh glória e aleluia Aleluia, oh glória e aleluia Glória e aleluia, oh glória e aleluia Não vai se dançar, não Aleluia, oh glória e aleluia 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 Tu me empolgaste na regressão Glória a Deus, Jesus, glória a Deus Louvamos ao Senhor e te ajuda Não olhar as circunstâncias Mas olhar com a glória Olhar o Senhor e a glória Os montes vão ficar amados Teus rios de amor por mim Eu abrirei o coração Não deixo a tua puridade Não alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz louvar-te Cantarei teu amor pra sempre 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 Os montes vão ficar amados Teu rios de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando a tua puridade Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz louvar-te Cantarei teu amor pra sempre 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 Os seus dedos se vão, minha dor eu sofrer, hoje passo e nunca se eu sei Só de ouvir Tua voz, senti Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os seus dedos se vão, minha dor eu sofrer, hoje passo e nunca se eu sei Jesus, que doce nome, que transforme a alegria no meu triste coração Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Jesus, só de ouvir Tua voz, senti Teu amor, só de pronunciar o Teu nome Os seus dedos se vão, minha dor eu sofrer, hoje passo e nunca se eu sei Jesus, que doce nome, que transforme a alegria no meu triste coração Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação Amém Senhor, Amém 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 Maria Vida, que seja a dor que me une a Ti, sempre a ir suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Deus, Deus, em Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, Deus, braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Deus, Deus, em Ti, e quando em Cristo enfim me vier chamar. Nos céus vão ser afins que irei morar. Então me alegrarei, perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, em Ti. Amém. 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 E numa rocha, os meus pés, ele ficou Não me apalarei, tu sei onde irei, teu progredor Minha força, minha vida é meu enredo a ti Meu abrigo, torre forte, meu ajudo e amor Já não estou mais só Não há ninguém além de ti Não há ninguém que eu despedir Mas você me faz feliz Meu Senhor, te irei, meu progredor Minha força, minha vida é meu enredo a ti Meu abrigo, torre forte, meu ajudo e amor Já não estou mais só Minha força, minha vida é meu enredo a ti Meu abrigo, torre forte, meu ajudo e amor Já não estou mais só Aleluia Aleluia A gente não é mais só evening Aleluia Tu és Santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és vivo, tu és vivo, dia coração, dia coração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. Para sempre, para sempre, te amarei Ele é o meu Senhor, Ele é o rei dos reis Ele é paz e amor, poderoso Deus é Emmanuel Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou Ele vivo e está, Ele ressurgiu Sempre reinará, para sempre existiu Ele é o alfa, o homem é o início e o fim Salvador e Messias, amigo pra mim Príncipe da paz, só por Ele eu vivei Tu és santo, tu és santo, poderoso Tu és digno, tu és digno E a coração, eu te sigo, eu te sigo Eu te ouço, eu te ouço Para sempre, para sempre, te amarei Ele é o meu Senhor, Ele é o rei dos reis Ele é paz e amor, poderoso Deus é Emmanuel Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou Ele vivo e está, Ele ressurgiu Sempre reinará, para sempre existiu Ele é o alfa, o homem é o início e o fim Salvador e Messias, amigo pra mim Príncipe da paz, só por Ele eu vivei Príncipe da paz, só por Ele eu vivei Príncipe da paz, só por Ele eu vivei Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia, Senhor! Graças eu te dou, Mãe Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Quem me encontrou Que me encontrou Um filho do Senhor Pelos cravos em Tua ação Graças eu te dou, ó meu Senhor Davou minha mente e coração Me deu perdão Me deu perdão Estão no meu comunhão Dito é o Senhor Sobre o trono está Soberano, Criador Vou sempre te adorar Eleva as minhas mãos Ao Cristo que venceu Criador 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 Que me encontrou Criador Pelos cravos em Tua ação Em graças eu te dou Ó meu Senhor, lavou a mente e coração, me deu perdão, escaurou na comunhão. Dito é o Senhor, sobre o trono está, soberano, criador, consenso em te adorar. Eleva as minhas mãos, ao Cristo que venceu, roteiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Dito é o Senhor, mas ressuscitou. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Eu nem claro a paz de Cristo, já deixou o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. 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 Novo Coração Eu declaro a paz de Cristo Te apresentou, teu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos louco, assim bem ajustado Totalmente ligado, unidos Vivendo em amor com a família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor com a família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o sol se pôr e subir a tua mão Me traz a dor da praia Respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu amor Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Obrigado.